Os profissionais da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, visitaram os profissionais da unidade de referência do povoado Boca da Mata, no terceiro distrito de Caxias. Atualmente, existem duas unidades instaladas em Caxias. A outra fica no povoado Santa Rosa, que também recebe orientações dos técnicos, possível graças a um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura Municipal e a empresa. Nós ficamos muito lisonjeados, nós como Secretaria e como Prefeitura também, porque a gente consegue dar um estímulo para esses agricultores produzirem cada vez mais aqui. Porque hoje a gente trabalha realmente a agricultura, ou seja, nós vamos para a zona rural para falar o que é agricultura e não só para fazer uma pequena média com eles. A unidade de referência foi instalada dentro de uma área cedida pelo agricultor Sebastião Ozzy. A pequena área de 60 por 50 metros recebeu o plantio de feijão Calpi, BRS Tumucumaki, o tipo de feijão mais adequado ao solo da região. Aqui nós temos algo curioso. Desse lado, o feijão que foi plantado pela Embrapa. E desse outro, ele já um pouco verdinho, que foi plantado oito dias depois pela própria comunidade. Mas a gente já percebe aqui a diferença. E a gente vai saber exatamente o que aconteceu, por que está um pouco diferente essa plantação. Porque depois dos resultados, depois da colheita, eles vão decidir qual método vão utilizar. E eles vendo isso a olho nu que está acontecendo, a produtividade sendo aumentada, não é o quesio falando, o cãido falando ou qualquer outro profissional da Embrapa. Eles estão vendo acontecer. E pelo que eu estou entendendo, na forma otimista que eles estão nos apresentando, eles estão satisfeitos. E nós acreditamos que possivelmente eles vão conseguir manter esse sistema aí agora ao longo do tempo. A diferença de uma para a outra plantação de feijão é de apenas oito dias. Mas já é visível que a técnica utilizada pelos pesquisadores da Embrapa rende muito mais na hora da colheita. Mostrando aos agricultores que até a forma de plantar pode ser um diferencial para quem quer produzir mais e com mais qualidade em uma área pequena. E eu estou satisfeito porque me parece que o nosso pedacinho de campo, de experimento, está batendo o recorde aqui em Caxias. Me parece que vai bater o recorde. Estou achando muito legal, muito interessante, porque na forma deles lá, com certeza vai produzir mais do que a nossa. É, né? Porque a experiência está sendo muito ótima. Nós trouxemos para cá, para essa região, o que nós temos de mais moderno em termos de variedade de feijão calpi, para que os agricultores tomem conhecimento, vejam com seus próprios olhos, qual é aquele que mais se adequa à sua realidade. Além do feijão calpi, a parceria entre a Secretaria de Agricultura e a Embrapa contempla também orientações em projetos de aves caipiras, quintais produtivos, caprinos e mandioca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.